E a receita de hoje é mousse chocolatudo, muito fácil e perfeito para quem é apaixonado por chocolate. E para fazer essa delícia do chocolatudo, fora do fogo você coloca 1 litro de leite. Depois você vai pegar aqui as 4 colheres de amido de milho, porque é importante dissolver isso aqui para não empelotar. Então primeiro dissolve aqui o amido de milho, e aí eu tenho aqui também o chocolate em pó, 4 colheres de chocolate em pó, aqui eu estou usando 70%. E também o chocolate em pó, o cacau que você for usar, ele demora um pouquinho para ser diluído, então só ter paciência em mexer sempre aqui. Já pode colocar aqui o açúcar refinado, eu estou usando aqui 120 gramas. E olha, vai mexendo que ele vai se dissolvendo, tá? E eu tenho também uma caixinha de creme de leite. Vai tudo agora fora do fogo, tá? A gente vai levar no fogo médio agora e vai mexer esse creme até ele engrossar. Assim que ele levantar a borbulha, que eu vou estar mostrando, nós vamos entrar com chocolate realmente, um chocolate puro, meio amargo. Eu vou estar mostrando para você, tá? E aí você continua mexendo aqui, ó. Já vamos ligar o fogo aqui. E aí esse chocolate em pó, ele vai se dissolvendo, tá? Agora é só mexer no fogo médio. E assim que ele começar a engrossar, ele vai borbulhar. Eu vou te mostrar esse ponto, que ele borbulha, para nós darmos continuidade à receita. Olha aqui o nosso creme. E aí, como eu falei, você vai mexendo devagar. Quando ele começar a aparecer essas borbulhas, aí nós vamos entrar com o chocolate aqui picado, meio amargo, né? Chocolate puro. Coloca tudo de uma vez. E aí você vai mexer agora, aproximadamente aqui uns dois, três minutinhos. É só realmente para misturar esse chocolate, porque já está quase tudo pronto aqui, ó. Eu vou mexer devagarzinho e mostro o ponto para você com o chocolate em barra. Olha aí, dois, três minutinhos depois que eu coloquei o chocolate em barra. Ele já está pronto. Nós vamos desligar agora o fogo. Olha aí como que ele está. Olha a textura, olha. Da nossa mousse. Aí nós vamos transferir ele para cá. Dá uma mexida ainda fora do fogo. Olha que é bom mexer que vai dar um brilho bacana aqui nessa mousse de chocolate tudo, hein? Eu vou colocar isso aqui num bolo para a gente poder informar, tá? Coloca tudo aqui num bolo. E aí para ficar ainda com mais gosto, assim, de coisa bem gostosa, vamos colocar a essência de baunilha. E olha isso aqui, olha. Realmente, para quem é apaixonado por chocolate, não tem melhor receita, né menina? Olha só. Você pode colocar ele na taça, num refratário, o que você quiser. Mas eu vou dar aqui uma ideia para vocês, uma opção maravilhosa para nós estarmos colocando aqui essa mousse, tá? Eu tenho aqui, olha, a caixinha do leite que eu usei, tá? Bem lavadinha, passei óleo aqui, untei com óleo. E nós vamos colocar a nossa mousse aqui. Para ficar melhor, olha aqui, olha. Eu estou usando aqui uma concha, tá? E aí não tem segredo não, viu meninas? Olha só colocar lá, ó, devagarzinho, você vai completar aqui a caixa, tá? Vai colocando devagar, porque está quente, tem que pegar ele quente realmente e colocar, tá? Vamos dar uma virada aqui para ficar melhor. Você vai colocar essa mousse aqui até completar um dedo antes de terminar a caixinha, tá? Não enche até a borda não, para poder fechar a caixinha, tá? Então coloca, vai mexendo o teu creme. Olha que lindo essa mousse. E que cheiroso que está isso aqui, que aroma. Pronto, agora nós vamos dar uma limpadinha e vamos fechar a nossa caixa. Para fechar a caixinha que você colocou, olha, você vai seguir aqui, ó. A própria caixinha do leite, ela tem essa marcação aqui, ó, tá? Você dobra do jeito que ela veio aqui, ó. Fechou. E aí eu tenho aqui o filme plástico, né? Coloca o filme plástico, aperta bem, para proteger, né, a nossa mousse aqui, ó. E dessa forma aqui, olha, você vai levar para a geladeira, pelo menos 6 horas ou do dia para o outro, tá? Coloca ela em pé assim na geladeira. E agora, com a nossa mousse já gelou, né, 6 horas ou de um dia para o outro, a gente vai ter que cortar com a tesoura, aqui na lateral da caixinha de leite, olha. E olha que lindo! E agora a gente vai colocar num prato, né, para tirar ele da caixinha. E olha que lindo! E para finalizar, nós vamos agora deixar ele mais gostoso e mais bonito, olha aí aqui, ó. Com chocolate em pó que você usou nele, você faz uma cobertura. Para deixar mais lindo aqui, olha, vamos colocar aqui uns moranguinhos, né? E agora que ele está decorado a nossa mousse de chocolate tudo, vamos fazer o corte que vocês estão esperando para ver, que eu sei, tá? Vamos ver a textura dessa delícia, 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 tá?